Vamos pegar a turbulenta Eita Ah, bem compacta, olha isso Azar Cara, que posição de pilotar mais gostosa, cara É diferente da Tereza Mas é muito boa, meu Ó, as perninhas Comando central Vamos maneirar Vamos testar freio O traseiro O traseiro, o dianteiro Mas olha como ela quer deitar Deita muito fácil Cara, que moto gostosa E esse encosto aqui Que o Gambim fez com a Saco bag da Marina Ah, tá excelente Dá pra andar Quilômetros e quilômetros a fio Agora eu entendo ainda mais A paixão do Gambim pela turbulenta Ela não conhece ela nas curvas, né Mas ela deita bem mais Eu tava reparando o Gambim Filmando ele O comando central faz muita diferença E é um motor em V Mas sei lá A vibração dele parece quase igual A da Tereza ali Ele vibra um pouquinho mais rápido Que nem a Tereza É top Ô Gambim Ah Motão, cara A traseira não pula muito Dá pra fazer a curva Até apontando o joelho Tô ligado a técnica Oh, motoca bacana Numa estrada bacana Numa estrada bacana dessas Por isso que eu falei O aniversário é do Gambim Mas o presente foi pra mim Mas é Mas é Muito obrigado Radarzito Polícia Muita parada ele fazendo o que? Cara É uma posição bem chopper, cara Acho que o gambim com o highway peg aqui vai Vai ficar muito top Daí ele consegue esticar as pernas pra descansar Mas a pedaleira central aqui é muito gostosa de pilotar Olha, o chassi não treme Não torce, né? O guidão tá perfeito pra mim Acho que o gambim é pouca coisa mais alto que eu Eu não trocaria o guidão Olha a Tereza, seu pneuzão Vai ter que quebrar a mola Olha O freio forte A suspensão dianteira dele também tá bem boa Eita Eita Não dá pra ser Aqui Aqui A suspensão Eita Uma suspensão Eita Am curteu o meu anto E tá bem equalizado Os carburadores dele Não tá dando nem um pipoca A Tereza desacelera É um tiroteio praticamente Que top, Gambinho E a turbulenta aqui Por ter mais ângulos de inclinação Ela te instiga A acelerar mais nas curvas Como eu não conheço a moto direito Não vou me arriscar E o velocímetro do Gambinho aqui Ficou show Também se mandou E eu perdi a conexão com o celular Vamos gastar a pila inteira da GoPro E eu vissar E eu perdi a conexão com o celular E aí E eu perdi a conexão com o celular E aí E aí E aí Onde é que eu saio aqui? Ah, quero fazer um neutro Passa muita confiança nas curvas Passa, né? Nem sente que tá ficando de carro É, quase não sente, cara O guidão é bem largo, né? Mas, meu, a posição aqui que tu tá pilotando é muito show, cara E os braços aqui, assim, pra mim, tá perfeito, cara Muito top, cara Eu gostei mesmo Aham Magrelinha? Aham Vamos buscar aí lá Valeu Ai Vamos buscar o Daniel A minha opinião de carro já tava baulado, né? Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.